Olá a todos, meu nome é André Sato e juntamente com a professora Roberta Kronka, nós gostaríamos de apresentar aqui a nossa pesquisa intitulada Ambiente Urbano e Ergonomia, uma proposta metodológica de avaliação, reflexões e aplicações. Mas antes de darmos início à apresentação do nosso trabalho, nós gostaríamos de agradecer a toda a equipe da ABERGO e ao XX Congresso Brasileiro de Ergonomia pela oportunidade. E essa pesquisa parte da ideia totalmente atual de que estamos vivendo desafios impostos pela pandemia da Covid-19 e nós podemos enxergar esses desafios como oportunidades para que possamos percorrer caminhos criativos, ousados e imediatos. Conhecimento, a Ergonomia é uma ciência que vem muito a contribuir para esse contexto pandêmico, já que ela é ciência que vai se dedicar a estudar a relação dos seres humanos com os elementos e sistemas. Dentro da Ergonomia, há o ramo da Ergonomia do Ambiente Construído, que vai focar na relação dos seres humanos com o ambiente no qual eles se inserem. E aí que se indaga, não seria caber eu fazer a associação do Ambiente Construído ao Ambiente Construído Urbano, ou seja, as cidades? Com isso, objetiva-se aqui a discussão de certas indagações referentes às potencialidades da Ergonomia do Ambiente Construído no contexto urbano, no contexto das cidades. E a partir disso, nós apresentamos aqui a metodologia de avaliação ergonômica do ambiente construído urbano. A avaliação ergonômica do ambiente urbano seguiu a seguinte lógica. Nós partimos da Ergonomia do Ambiente Construído, trouxemos ela para a face urbana, para o contexto das cidades, e é aí que nós propusemos essa avaliação ergonômica do ambiente urbano. Ou seja, partimos da teoria de trabalhos científicos brasileiros e as suas metodologias propostas, fizemos então a criação do método e não só criamos o método, como também colocamos em prática, que é o que vamos mostrar aqui. Discorrendo brevemente sobre a lógica teórica que percorremos nesse trabalho, a Ergonomia do Ambiente Construído está embasada num tripé entre ambiente construído, comportamento humano e atividades e tarefas. Dentro disso, há fatores de ordem física do ambiente construído e fatores de ordem da percepção espacial do usuário. Com a ajuda da psicologia ambiental, nós podemos ainda mais embasar essa teoria, já que a psicologia ambiental tem a lógica de que se o indivíduo constrói o ambiente, o ambiente é capaz de influenciar o comportamento desse mesmo indivíduo. E nas cidades, temos a relação entre pedestres e calçadas. Ou seja, a avaliação ergonômica do ambiente urbano pode evidenciar as qualidades urbanas, promovendo um espaço mais habitável, adequado e acessível aos pedestres. A partir então dessa lógica teórica, foi criada a avaliação ergonômica do ambiente urbano, que tem por objetivo evidenciar elementos chaves para que esses mesmos elementos possam evidenciar as qualidades que conferem conforto, segurança e atratividade para a caminhada dos pedestres. Então, a avaliação consiste em duas etapas, a etapa quantitativa e a etapa qualitativa. A etapa quantitativa tem como foco os elementos físicos do ambiente construído, e eles estão classificados em 10 critérios, além das variáveis ambientais de conforto ambiental. Já a etapa qualitativa, ela foca em elementos perceptivos a partir dos usuários, ou seja, a que se deu através de questionários. Com uma aplicação prática dessa mesma avaliação ergonômica do ambiente urbano, nós elegemos o entorno de três estações da CPTM do município de São Paulo, Berrine, Vila Olímpia e Santo Amaro. Estipulamos três horários de levantamento, às 9, às 12 e às 15, e em cada um dos entornos elegemos três trechos onde eram mais percorridos pelos pedestres. Aqui nós podemos enxergar os resultados obtidos através da avaliação ergonômica, e os dados foram tabulados de forma bem visual para permitir o comparativo entre os dados obtidos pela etapa quantitativa com os dados obtidos pela etapa qualitativa, ou seja, permitir o cruzamento entre a opinião dos usuários com o que realmente está acontecendo de fato nos locais. Como desdobramento dessa pesquisa, tivemos que os dados obtidos pela avaliação ergonômica do ambiente urbano serviu como base para o concurso Três Estações, realizado pela Embarque Brasil, pela WRI Brasil e pela USP Cidades. Aqui temos o exemplo de uma das equipes vencedoras desse concurso. Depois de tudo que foi exposto aqui, nós respondemos que sim, é cabível associar a ergonomia às cidades, e ela deve ser cada vez mais associada perante os desafios impostos pela COVID. Então, para que restringi-la somente a temáticas de trabalho? Agradecemos a vocês que assistiram essa apresentação, e ficam aqui os nossos contatos. Mais uma vez, agradecemos também a Bego pela oportunidade. E aí